Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje, Como Morreu Pavarotti. Luciano Pavarotti foi um tenor italiano famoso no século XX. Ele nasceu em 1935 na cidade de Modena, na Itália, e é considerado um dos melhores tenores da história da música. Pavarotti, ao longo de sua carreira, cantou vários clássicos da ópera, como Funiculi Funicular, Ladone Mobile, Nessun Dorman, Caruso, entre diversos outros. E cantou ao lado de inúmeros artistas, ajudando a popularizar a ópera pelo mundo. Ele foi um dos três tenores, ao lado de Plácido Domingo e José Carreiras. Foram anos de carreira musical e uma voz reconhecida mundialmente. Pavarotti morreu no dia 6 de setembro do ano de 2007, aos 71 anos de idade, vítima de um câncer de pâncreas. No ano anterior, ele havia feito uma turnê de despedida e morreu na mesma cidade onde nasceu, em Modena, na Itália. E apesar do tempo passado, Pavarotti ainda segue sendo lembrado e escutado, principalmente quando se fala de óperas, músicas antigas e italianas. E você o que acha? Deixe aqui o seu comentário, o like e se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima! E até a próxima!